Antônio, o que aconteceu, Antônio? Bom, bispo, há um ano e meio atrás eu dei um testemunho aí que a minha esposa estava abrindo duas lojas, né? No Porecatu e no Mofato. O Mofato abriu, deu tudo certo, graças a Deus, porque as lojas tinham um propósito, né? Surgiu no coração dela de virar empresária para poder ter condições de poder dizimar, poder ofertar, poder ganhar almas para o senhor. Quando você tem propósito com as coisas, aí tudo flui. E, assim, veio o Covid, fechou tudo e tal. A princípio, a gente deu férias para os funcionários para poder, eles também, ter o sustento deles e tal. A gente ajudou da forma que foi possível. E, como se estendeu, a gente teve que fazer a suspensão de 60 dias, né? Até ver o que vai dar, porque eles têm direito também de entrar e ter o auxílio do governo, nesse período que está fechado. Só que a gente tinha em torno de 50 mil reais para pagar de, enfim, de fornecedores, de estoque e tudo mais, né? E aí, embora, graças a Deus, há cinco anos atrás, Deus me promoveu no meu trabalho e fez com que eu, ano após ano, venho tendo bônus, né? Meus bônus de... Porque o trabalho que eu fui promovido, eu tenho comissões e eu ganho por produtividade. Certo. Então, além do meu trabalho, eu posso, para você ter uma ideia, o ano passado e o ano retrasado, eu ganhei de bônus o equivalente a um ano de salário. Puxa vida. É. Então, assim, eles pagam o bônus uma vez por ano, então, chegou março, eu recebi o equivalente a um ano de salário. Sensacional. Isso foi 2018, 2019. 2017, 2016, eu recebi em torno de 50%, 70% do que é o meu salário. Então, isso me deu condições de montar as lojas, deu condições de eu poder fazer mais pela obra, de eu poder ajudar. Enfim, é eu e Deus sabe o que eu tenho feito. Perfeito. E, assim, há uns 15 dias atrás, eu fiz uma oferta na igreja, porque a maioria das igrejas estão fechadas, a quantidade de pessoas na igreja caiu, e, assim, é essa hora que a gente tem que mais apoiar a obra de Deus. Perfeito. Essa hora é a hora que a gente tem que realmente investir na obra. Perfeito. Porque o nosso dízimo, a nossa oferta, ela é para salvação de almas. Perfeito. Para ajudar a pagar o programa da bispa lá em São Paulo. Perfeito. Então, e aí o que aconteceu? Eu tinha um recurso guardado para a construção de uma segunda casa minha em um condomínio fechado. Minha esposa queria começar a construção. Aí eu falei, epa, espera aí, não vamos começar e gastar todo o dinheiro, porque a gente não tem para terminar toda a obra. E eu quero começar e terminar, eu não quero começar a parar e, ah, acabou o dinheiro, o que eu vou fazer? Aí a gente deu esse start, esse stop, quer dizer, parei e falei, não, vamos segurar um pouco. E aí Deus me deu ideias. O que eu vou fazer com o meu dinheiro para poder, enfim, comecei a estudar a questão de Bolsa de Valores. Conversei com o pastor, conversei com a minha esposa, o pastor me orientou direitinho. Olha, vai estudando, começa com pouco, sente o mercado, vê como é que é. E assim, na primeira semana eu ganhei 4.500 reais, na segunda semana eu ganhei 5.000 reais e na terceira semana eu ganhei mais 5.000 reais. Na Bolsa? Na Bolsa. Sensacional. Comprando, comprando e vendendo, fazendo trade, né, semanal. E aí Deus falou, pode ir que eu vou te honrar. E aí eu comprei um pouco mais, aportei um pouco mais de ações e na semana passada eu retirei mais 25.000 reais de lucro. Que bacana, que bacana. Então, em dois meses eu tirei 40.000 reais e Deus me deu 10 vezes mais do que eu ajudei na igreja. Sensacional. Tá, então é para dar honra e glória a Deus. Porque sempre quando fala de dinheiro na igreja, eu lembro da senhorinha que deu uma moedinha e ela deu tudo dela. Perfeito. E eu também lembro da viúva que tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Perfeito. E que ela estava lá para morrer, para dar para o filho dela e morrer. Mas ela fez primeiro para quê? Primeiro pomo de Deus. Então, quando ela fez primeiro pomo de Deus, nunca mais faltou para ela. Perfeito. Então, é isso que eu tinha para falar. Honrado, abençoado. Abençoadíssimo. Deixa eu só para concluir o teu raciocínio. Você, porventura, é quem fez a oferta para o aluguel da igreja? Sim. Perfeito. Ele fez o aluguel da igreja, ele que pagou a igreja que ele congrega. Para Jesus. Ele fez o aluguel da igreja. Legenda Adriana Zanotto